O que é que você quer falar sobre isso? Ah, não. Eu quero poder vir um ensaio final com o figurino do espetacular encerramento do musical mais extraordinário que Londres já viu. O musical do qual todos estarão comentando daqui a 29 horas. Então, vamos começar no início. Número final, com luzes e tudo que tem direito. Pronto, sem mudança. Eu estou pronto, meu filho. Certo. O bombeiro acabou de derrotar o malvado rei macaco num duelo de desentupimento. A fada bom bombeira transformou o espetor do prédio em salamandra, declarando o castelo inabitável e reduzindo o seguro por inundação. E pela primeira vez, a princesa percebe que o bombeiro é quem ela amava esse tempo todo. Música. Bombeiro, me salvaste do rei macaco sim. Princesa, não foi nada, só uma coisinha sim. Como não notei, fugia a alegria. O amor da minha vida estava embaixo da minha pia. Nós somos felizes, chega de lágrima e dor. A paixão fluirá como o nosso amor. Velha coroa e dele a chave inglesa Ele é inglês, ela é tão francesa Nunca mais sentirão fedor do entupido amor Oh, está lindo! Hora da estrela! Todos irão para olhar O amor como a estrela brilhar Perfeito! Agora as luzes! E dele a chave inglesa Ele é inglês, ela é tão francesa Nunca mais sentirão fedor do entupido amor афong! Oh, nao, nao, nao! E dao, nao, nao, nao! Fogo! É fogo na roupa! E essa aqui? A estrela! Ah! 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 Ah!